Uma das primeiras palavras que a filha da Roseli aprendeu foi chocolate. Quem é mãe conhece bem o fascino das crianças pelos doces. Tem alguns alimentos que não podem muito estar oferecendo para crianças pela quantidade de açúcar que tem. E nem os adultos resistem. O Brasil está entre os maiores consumidores de açúcar do mundo. Aqui as pessoas consomem 50% a mais de açúcar do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. São 80 gramas do produto diariamente, o equivalente a 18 colheres de chá. 64% desse consumo é de açúcar adicionado aos alimentos. E 36% é o açúcar presente nos alimentos industrializados. Mas isso está prestes a mudar, porque o Ministério da Saúde assinou um acordo com a indústria para reduzir o nível de açúcar dos alimentos processados. É um avanço significativo. O Brasil acaba sendo pioneiro nesse acordo com a sua própria indústria. E isso vai proporcionar que a nossa população, além de ter a possibilidade de consumir esse tipo de alimento com menos açúcar, vai proporcionar também uma melhoria da saúde dessa geração e das próximas gerações no Brasil inteiro. O acordo assinado entre o Ministério da Saúde e representantes do setor produtivo abrange cinco categorias de alimentos. Bebidas açucaradas, biscoitos, bolos e misturas, achocolatados e produtos lácteos. A meta é retirar do mercado 144 mil toneladas de açúcar dos alimentos até 2022. Nós teremos aí em 2021 um monitoramento feito em parceria entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. E aí, nesse primeiro levantamento, identifica-se aqueles produtos que estão alcançando as metas estabelecidas. E no ano de 2022 teremos um segundo monitoramento. monitoramento.